Cadê ela, meu rei? Cadê ela, meu garoto? Cuida, meu filho. Aqui está assim, olha. Está vendo? Está vendo como é que está? Cuida, menino, que suspirovo, papai! Aqui! 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 Está curando ela, meu rei! Cuida, xerife! Eita, meu parceiro, suspirovo! Vixe, está uma etapa de desgrama! Vai-se embora! Foi-se embora, Paquinha! Vai-se embora! Está com ela de novo! Deixa ver, deixa ver! Eita, meu rei! Foi-se embora! Vai voltar! Vixe, vai! Vixe, vai! Vixe!